As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do trator giram, 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 giram As rodas do trator giram, giram pela cidade As rodas do caminhão de bombeiros giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiros giram, giram pela cidade As rodas do táxi giram, 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 giram As rodas do táxi giram, giram pela cidade As rodas do carrinho de bombeiros giram, 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 giram As rodas do carrinho de bombeiros giram, giram, giram pela cidade As rodas do trem giram, 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 giram As rodas do trem giram, giram pela cidade As rodas do trem giram, 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 giram As rodas da moto giram, 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 giram pela cidade As rodas do ponte giram, 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 giram As rodas do ponte giram, giram pela cidade As rodas da bicicleta giram, 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 giram As rodas da bicicleta giram, giram, giram pela cidade As rodas do caminhão monstro giram, 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 giram As rodas do caminhão monstro giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade